Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Calma, 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 calma. Já cheguei. Meu querido, minha querida, bom dia. Cafezinho quente, Deus cuida da gente, não é? Hum, delícia. Meu querido, minha querida, delação. Vocês sabem que três pessoas já estão presas em relação ao assassinato de Marielle Franco, e de Anderson Gomes em 2018, não é? Nós temos Elson de Queiroz, Elson Queiroz, não é? Elson Queiroz já fez delação, só que ele disse que foi o Lessa, o Rony Lessa, que foi o assassino, o executor, não é? Maxwell, entregou Maxwell também, mas Maxwell foi o último preso, o Maxwell era bombeiro militar, os outros dois policiais militares, Maxwell deu todo o apoio logístico, principalmente depois do assassinato, Elson de Queiroz dirigiu o carro, enfim, vocês sabem que Elson de Queiroz foi pegar a Rony Lessa lá no Vivendas da Barra, né? Já que o assassino era vizinho lá, inclusive de Bolsonaro. Enfim, os dois estão presos hoje. Elson de Queiroz já fez delação, mas não conseguiu se alcançar o mandante. Quem mandou matar Marielle? Agora nós temos um fato novo. Qual o fato novo? O matador, o assassino, o executor, Rony Lessa, fez acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Ou seja, ele entregou o mandante. Porque só ele, para saber, porque se os outros soubessem quem era o mandante, os outros teriam entregado, viu, meu querido? Foi, foi. Aqui está Rony Lessa, que está preso, está bem magro, né? Foi abatido. Mas eu já falei para vocês, sistema penitenciário é cruel no Brasil. Não é uma colônia de férias, não, meu querido. Não é um domingo no parque, não. Sistema prisional brasileiro é sofrível. É, André? É. Tanto que vai para lá quem sofre pena. E ele, eu acho que, para tentar diminuir a sua pena, pode ter certeza disso, ele fez delação, ele fez um acordo de delação com a Polícia Federal. E para que ele alcance o objetivo dele, que é diminuir a pena, só se se alcançar o mandante hierarquicamente superior a ele. Ou seja, o autor intelectual, quem pagou para ele assassinar Marielle. Pode ter certeza que foi entregue por Rony Lessa. Agora, o que precisa ser feito, André? Essa delação vai para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal precisa homologar essa delação. Enquanto isso, a Polícia Federal, a partir do momento que ele deu nomes, que tem que ter dados, senão não vai adiantar nada. Ele tem que ter entregue o mandante, senão essa delação não vale de nada. A partir disso, a Polícia Federal vai fazer, já deve estar fazendo uma série de diligências, para quê? Para confirmar o que ele delatou. Para que tenha, de fato e de verdade, validade jurídica essa delação. E reitero, para que tenha essa validade, é necessário ele ter entregue quem estava hierarquicamente superior ali a ele. E quem era esse? O mandante. E eu já disse e vou repetir. O mandante, acredito que seja político, da área política e com poder, viu? Com muita influência dentro dos poderes. Muitas pessoas colocam, a família Bolsonaro está envolvida, André? Não sei. Quem vai dizer isso é a polícia. Inclusive, uma ex aí de Flávio Bolsonaro, num podcast, né? Disse que foi Flávio Bolsonaro que mandou matar Marielle. Foi, André? Foi. Ela está mentindo? Não sei. Eu sei que se ela estiver mentindo, Flávio Bolsonaro vai acionar a justiça, né? Por calúnia. Isso é calúnia, se for mentira, não é? E a calúnia, inclusive, cabe à exceção da verdade. Se você acusar alguém de ter cometido um crime, essa pessoa pode te processar por calúnia. E pode haver ali a exceção da verdade. Ou seja, quem tiver com a verdade vai mostrar e provar nos autos do processo qual é a verdade. Então, se for mentira, Flávio Bolsonaro deve ter acionado a justiça no aspecto criminal e no aspecto civil também, por indenização por danos morais. Agora, se for verdade, Flávio Bolsonaro vai enfiar o rabinho entre as pernas, vai dizer que não é nada, deixa pra lá e não vai nem fazer nada. Agora, se estiverem envolvidos, estão com muito medo nesse momento. Por quê? Porque o matador abriu o bico e, com certeza, entregou os mandantes. Viu? Sabe qual é a minha percepção? Rony Lessa já está preso há alguns anos. Ele estava esperando a ajuda desse chefão que mandou matar a Marielle. Ele estava esperando apoio, de alguma forma. E esse apoio não veio. E por que só agora que ele decidiu entregar tudo, Andréa? Não sei. Talvez quem está por trás de tudo isso perdeu mais poder, né? Quando estava no poder, com poder, não ajudou. Não estou dizendo que é a família Bolsonaro. Estou dizendo a minha percepção. Que a pessoa que podia ajudar ele, perdeu o poder. E se não ajudou quando estava no poder, agora que está sem poder, que não vai ajudar mesmo. Mas e você? Você acha que a família Bolsonaro está envolvida na morte de Marielle Franco? O que você acha? Eu vou dar a minha opinião na guarinha. Particular. Se você acha que sim, diga sim. Se não, coloque não. Qual é a minha percepção? Eu acho que tem um envolvimento. É minha opinião, tá? Não estou fazendo acusação, não estou... Acho que é minha opinião. Pelos embates, havia grandes embates ali entre Marielle Franco e Carlos Bolsonaro. Então, eu acho que tem que ser investigado isso. Tomara que não tenha, não é? Mas se tiver, que venha a baila toda essa situação. Tá bom, meu querido, minha querida? Agora, que o povo fala, fala. Que existe muito burburinho ali, principalmente no Rio de Janeiro, tem. E uma coisa nós já sabemos. É cachorro grande. Quem está por trás, por detrás, na frente, de lado, por baixo e por cima da morte de Marielle, é cachorro grande. Por isso que nunca foi descoberto. Entende? Houve ingerência nas polícias e houve ingerência até mesmo no Ministério Público para tentar atrapalhar toda essa investigação. Tanto que se não... Não se achou até hoje o mandante. E, muito possivelmente, vai ser encontrado agora por uma delação. Cujo delator só não fez antes porque tinha esperança de ser salvo da cadeia ainda, de alguma forma. Só que viu que não será. Por isso decidiu entregar. O que nós queremos em relação a esse caso Marielle e Anderson Gomes? Justiça. Fosse quem fosse e seja quem for e fez o que fez. Tem que haver justiça. Nós merecemos uma resposta estatal e essa violência política é muito grave, especialmente em relação às mulheres na política. Aí depois o povo... Ah, mas as mulheres não querem entrar na política. É tão violenta que realmente... Não entende? Isso afasta, sim, muitas mulheres. Até os homens, muito homem não quer entrar. Imagina as mulheres, né? Pelo amor de Deus. Comente aí, meu querido. Justiça por Marielle. Deixa aí. Quem mandou matar Marielle? É isso que nós queremos. Deixe seu comentário aí, que é muito importante. Vamos levantar isso, porque eu acredito que até o mês que vem a gente vai ter uma operação aí com a deflagração da prisão do mandante. E vou repetir. É cachorro grande. Meu querido e minha querida, a Polícia Federal já está analisando o relatório da Controladoria Geral da União. Viu? É? É. Você sabe que a refinaria Landulfo Alves na Bahia foi vendida a um preço abaixo do mercado em 2021 para os países que fazem parte do bloco ali dos Emirados Árabes, não é? Ressaltando que Bolsonaro esteve nos Emirados Árabes em 2019, onde ganhou joias e tudo mais presentes. E esteve também em 2021, onde também, pelo que tudo indica, ganhou joias, estátuas cravadas de diamante, esmeralda, enfim, toda aquela situação do tudo joia aí que a gente já sabe envolvendo Bolsonaro, tanto que tem inquérito policial na Polícia Federal que investiga essa situação. Ele esteve nos Emirados Árabes em 2019 e em 2021. E a venda dessa refinaria, um preço bem menor para uma empresa que é vinculada, que faz parte do fundo soberano dos países dos Emirados Árabes, da monarquia ali, da ditadura, da realeza de lá. Um preço bem a menor. Isso, quem chegou a essa conclusão foi a Controladoria Geral da União. E o que aconteceu agora? A Polícia Federal pegou esse relatório e vai investigar essa situação. O que aconteceu ali? Foi um erro? Vendeu a um preço menor por quê? Houve fraude? Houve conveniência? Houve propina? Por isso que vendeu um preço menor a refinaria Landulfo Alves na Bahia para uma empresa que faz parte do fundo soberano das Arábeas Sauditas, os Emirados Árabes? Como é que é isso? Porque, assim, é muita coincidência, não é? Eu tenho, suponhamos, viu? Um exemplo esdrúxulo. Eu tenho uma casa, não é? E vou vender essa casa. Vendo essa casa num valor bem mais barato, não é? Só que por detrás, ninguém está sabendo, eu estou recebendo joias valiosíssimas do comprador, não é? Isso tem cheiro de quê, gente? De safadeza. Fica parecendo que houve um pagamento por fora, de propina. Não é? A refinaria vinculada a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, em que mais de 50% do capital é do poder público, ou seja, o poder público que tem, de fato, de verdade, o poder de dizer o que vai vender, o que não vai vender, por quanto vai vender, por quanto não vai vender, aí vende o trem, a refinaria, com preço menor, enquanto isso, na surdina, sem ninguém saber nada, porque estava sob sigilo, ninguém sabia nada, Bolsonaro e a família Bolsonaro recebendo joias e joias e joias dos Emirados Árabes. Ressalto, Bolsonaro esteve nos Emirados Árabes em 2019 e em 2021. Em 2021 foi feito o negócio e a venda da refinaria num valor abaixo do mercado. E aí? O que você acha? Você acha que as joias foram pagamento de propina? Não, porque, né, talvez a gente está meio doido, talvez a gente está vendo coisa onde não existe. Pode até ser que não seja. Vamos falar sério? Vamos. Pode até ser que não seja pagamento de propina, não é? É. Mas que tem orelha de porco, focinho de porco, e rabicho de porco, tem. E que isso parece um porcão, parece. Coloca aí, o que você acha? Não, Andréia, é coincidência. Coincidência. Escreve aí. Quem vai escrever isso vai ser o gadinho. É coincidência. É coincidência. É coincidência. Então, você coloca aí. É propina mesmo, viu? Meu querido. Ai, ai. Vou falar uma coisa para vocês, viu? Meu querido, minha querida. Padre Lancelote. Eu fico pensando assim, né? Nenhuma coisa para esse povo fazer, e o povo fica perseguindo o Padre Lancelote, gente. Não foi à toa que Jesus Cristo foi para a cruz, não é? Eu não estou falando que Padre Lancelote é Jesus, estou falando que ele é santo, não estou falando nada disso. Mas, aí a gente entende um pouco da loucura que nós estamos vivenciando nesses dias atuais, não é? O que que ocorre, Andréa? O Padre Lancelote, apareceu um novo vídeo aí, de que ele estava se masturbando em frente de uma videochamada com um adolescente, possivelmente menor. Tem esse vídeo circulando por aí. Aí, isso saiu na revista Oeste. A revista Oeste é uma revista bolsonarista, não é? Dizendo que houve... Dois peritos, fez a perícia do vídeo e disse que o vídeo é verdadeiro. Primeiro, quem divulgou isso agora, e eu vou te explicar daqui a pouco, que isso já foi para a justiça, quem divulgou isso foi a revista Oeste, que é uma revista bolsonarista. Quem fez a perícia foi dois bolsonaristas, falando que o vídeo é verdadeiro, etc., e acusando ali, ou pelo menos colocando em suspeição o padre enquanto um pedófilo. Aí veio a Veja, fez também, pagou para o pessoal fazer a perícia, um diz que é inconclusivo, o outro diz que não é verdadeiro, aí veio a Fórum, que também contratou dois peritos, aí os peritos falaram que não é verdadeiro o vídeo, que pode ter havido ali a manipulação através de inteligência artificial de toda essa situação. Primeiro ponto que eu quero destacar. O padre Lancelotti, ele não é o alvo desse ataque. E por que eu chamo de ataque, Andréia? Porque isso já parou na justiça. Esse vídeo já parou no Ministério Público, ele já foi entregue ao Ministério Público há um ano atrás, há dois anos atrás. Foi entregue para o Ministério Público, feita a denúncia e tudo mais. Foi feita a perícia e tudo e disse que não era verdadeiro o vídeo. O que o Ministério Público de São Paulo decidiu fazer? Pediu o arquivamento, pegou e arquivou tudo isso. Aí agora veio tudo de novo, ressuscitaram esse vídeo, jogaram novamente nas redes sociais, no caso essa revista Oeste, colocando peritos ali, dizendo que é verdadeiro, peritos bolsonaristas, tem esses peritos inclusive em manifestações bolsonaristas, e atacando novamente o padre Lancelotti. Mas vou repetir, o alvo desse ataque não é diretamente o padre Lancelotti. É Boulos, Boulos, que já é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, e Lula, que é o presidente da República. Eles tentam usar o padre Lancelotti, que tem um viés mais de esquerda, progressista, para alcançar Lula e atacar Lula e atacar também Boulos, que já é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Por que eu digo isso? Porque é um ataque vil. O Ministério Público já pediu o arquivamento dessa situação. Já disse que não é possível e pediu o arquivamento por falta de provas, ou seja, esse vídeo não foi o suficiente e esse vídeo não foi capaz de mostrar de fato, de verdade, se era ele, se não era ele, enfim. Então é um ataque vil, em que eles sabem que não dá base para processo, para denúncia e para nada, mas eles jogam nas redes sociais para viralizar e manchar o padre em si, mas não se engane, os dois alvos dessa situação é Boulos, porque já é pré-candidato a São Paulo, a Prefeitura de São Paulo e o próprio governo Lula. E isso revela muito, isso mostra, meu querido, o nível que vai ser esse pleito eleitoral agora em 2024 para a eleição dos prefeitos e vereadores. O nível vai ser, ó, lá embaixo. Isso aqui já é um reflexo do que nós teremos nesse pleito eleitoral. É por isso que o TSE está tão preocupado com essa situação de fake news, com essa situação de uso da inteligência artificial para ataques viz. O que eles vão fazer? Já estão fazendo. Principalmente essa extrema direita que trabalha com mentiras, que trabalha com fake news, que trabalha com ataques. Eles já estão fazendo antes de chegar às eleições. Então, eles farão, sim. E isso pode causar um prejuízo muito grande e fazer com que um candidato que iria ganhar as eleições perca as eleições. Porque até desfazer toda essa mentira já foi para as redes sociais, já teve aí milhões de compartilhamento e aquilo que é mentira acaba aparecendo que é verdade. E alcançando muitas pessoas. E muitas pessoas cheias de ódios. É muito conveniente a situação dessa. E o Padre Lancelot, gente, reitero, não estou falando que é santo, que é perfeito, porque isso só Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi para a cruz. Mas faz um trabalho social que ninguém quer fazer. Entende? Faz um trabalho social que poucos têm coragem de fazer e que quase ninguém quer fazer. E isso incomoda muito, porque ele tem uma postura progressista, pública e notória. então, esse ataque ao Padre Lancelot tem endereço certo e determinado, em que ele só foi um objeto a ser usado pela extrema direita para atacar a esquerda, principalmente Boulos, na prefeitura ali, que é candidato à prefeitura de São Paulo, e a Lula também. E é lamentável. E isso vai revelar o nível das eleições agora desse ano. E esse trabalho das redes sociais dentro desse contexto vai ser um divisor de águas. Por isso que eu estou ensinando você a ter o seu canal no YouTube, a trabalhar nas redes sociais. Porque, meu querido e minha querida, pode preparar que vai ser mentira para tudo quanto é lado. O uso da inteligência artificial e tudo mais. E o TSE, inclusive, já fez parcerias ali para detectar essa situação o mais rápido possível e já decidiu. Porque o Congresso Nacional até agora não legislou. Aí o TSE tem que fazer. E o TSE vai fazer por meio de resolução. Quem usar inteligência artificial ou fake news ou qualquer situação dessa vai ter o seu registro da candidatura cassado. E se for eleito vai ser cassada o seu mandato. já está decidido isso pelo TSE. E o TSE está fazendo parcerias com plataformas com tudo mais para detectar isso o mais rápido possível e para derrubar isso o mais rápido possível das redes sociais. e nós faremos parte desse grupo de resistência. Seja do lado que for fake news não pode ser aceita. O uso da inteligência artificial para criar factoides mentiras pior ainda. Porque a inteligência artificial coloca a pessoa falando como se ela estivesse falando ali e não é a inteligência artificial usando todo o cenário toda a situação para criar uma realidade virtual factoide. E isso é muito sério. Então vamos ficar atentos. Viu? Hoje às 20 horas você... Ah André eu não sei fazer nada eu não sei nada eu vou te ensinar lá do iniciozinho a fazer o seu e-mail a criar o seu canal e deixar ele já pronto para começar. Viu? Hoje às 20 horas no link aí que te mandei agora. Tá bom meu querido, minha querida estamos juntos nessa luta por isso que eu falo e repito nós somos resistência e nós temos um papel a cumprir e vou repetir seja quem for que propagar fake news nós vamos estar aqui para mostrar e desmentir inclusive de esquerda não vamos aceitar esse tipo de situação não podemos fazer o mesmo jogo baixo viu? Mas temos que combater o jogo deles e deflagrar a verdade viu? tem gadinho chorando na live aqui para você quem gosta fica quem não gosta já foi embora perca seu tempo não perca seu tempo não perca seu tempo não viu? perca não perca não meu querido minha querida eu tenho que beber água para hidratar a garganta gente e depois vem um cafezinho quente que Deus cuida da gente delícia meu querido Lula veja só o poder dessa galera da bancada evangélica na verdade são todas as entidades religiosas mas nós sabemos que quem tem representatividade política de fato e de verdade hoje no congresso nacional com 146 parlamentares que fazem parte da base da frente parlamentar evangélica são os evangélicos e hoje tem muito poder e você sabe que a Receita Federal derrubou um entendimento dado em julho de 2022 ali sobre o manto de Bolsonaro aumentando e dando uma maior isenção tributária para as entidades religiosas não é? é sempre bom ressaltar que as entidades religiosas elas têm imunidade tributária no que tange aos impostos elas não precisam pagar impostos ressaltando que tributo é gênero e desse tributo nós temos três espécies de tributos impostos taxas e contribuições e as entidades religiosas têm imunidade em relação aos impostos sobrando as taxas e as contribuições e o que que ocorreu em 2022 em julho às vésperas das eleições Bolsonaro por meio da sua receita federal isentou as entidades religiosas do pagamento da contribuição previdenciária sobre o pagamento ali de algumas cotas que fazem parte do salário dos líderes religiosos né? ressaltando que muitos de vocês colocaram no dia que o tipo nós temos salário e remuneração dentro do direito nós temos salário que é o base o salário básico e a remuneração que é tudo aquilo que está dentro do que você ganha as gratificações horas extras adicionais etc e tal e os líderes religiosos pastores a remuneração deles tem o nome de prebenda é um nome diferentão né? prebenda onde entra outros tipos de atividades e muitas dessas atividades segundo esse entendimento dado em 2022 não se incidiria então a contribuição previdenciária ou seja os templos religiosos não precisariam pagar contribuição previdenciária em relação a parte dessa prebenda que é o que é o salário e a remuneração dos pastores por exemplo o que ocorreu os auditores fiscais auditores de tributos disseram que não que não existe isso não existe isso em lei não existe isso na constituição federal que a imunidade tributária é só em relação a impostos e que isso não poderia continuar que isso era ilegal aí vieram e derrubaram esse entendimento dado lá nas vésperas das eleições de Bolsonaro Bolsonaro estabeleceu o toma lá da cá gente não pode mentir estabeleceu o toma lá da cá para ter votos dos evangélicos a partir dessa postura é ou não é ou foi coincidência também não André foi coincidência eles deram esse entendimento às vésperas das eleições que agradar aos evangélicos foi só coincidência ah tá e papai noel existe imagino imagino que você também viva no maravilhoso mundo de bobs não é na lista dos países das maravilhas porque por favor né gente lógico que ele fez para ter um capital político para agradar os evangélicos e ter votos dos evangélicos não é é o toma lá da cá isso é público e notório e caiu agora aí os evangélicos estão caindo matando em cima do governo dizendo que é perseguição dizendo que Lula está perseguindo os evangélicos que Lula está se vingando fazendo vingança em relação aos evangélicos porque não votou nele e toda aquela presepada não é sendo que tudo isso estava sendo investigado desde o ano passado pelo tribunal de contas pela controladoria geral pelo ministério público federal em que eles chegaram na seguinte a determinação não existe norma específica sobre essa isenção então ela não pode existir ponto aí o que que ocorreu eu falei pra vocês que os evangélicos tem muito poder hoje Lula pediu para que o ministro da fazenda em conjunto com o ministro do tribunal de contas e também o advogado geral da união Jorge Messias se reúnam e façam uma reunião com a frente parlamentar evangélica do congresso nacional pra tentar resolver a situação aí você me pergunta assim André como que se resolve isso por meio de uma medida legislativa é necessário haver um instrumento normativo que dê esse tipo de isenção se Lula vai arriar e abaixar para os evangélicos agradando-os e é bem possível que o faça já expliquei pra vocês porque eles têm força política muito grande hoje apesar que eu vou dizer a minha opinião eles são ingratos não vai adiantar nada Lula ceder e abrir mão que eles vão continuar batendo em Lula porque eles são ingratos viu quando eu digo ingratos são chefões aqueles de sempre Silas Malafaia e toda a bancada porque pra você ter ideia a reforma tributária aprovada pelo governo Lula aumentou a imunidade tributária a imunidade tributária é só em relação aos templos religiosos às entidades religiosas com a reforma tributária aumentou todas as entidades criadas vinculadas ao CNPJ da igreja ou do templo religioso ou da entidade religiosa também terá imunidade tributária em relação aos impostos então essa reforma tributária ampliou essa imunidade tributária dos templos religiosos e mesmo assim eles continuam batendo e batendo no governo e vai continuar batendo mesmo que Lula converse sente e fala assim não vamos fazer um projeto de lei quiçá um projeto de emenda à constituição então aumentando essa isenção pra vocês eles vão continuar batendo por que André? por causa da pauta pactoide de costumes que eles têm em que eles já imbuiu na cabeça deles que os que de esquerda é comunista de esquerda é depravado de esquerda é bandido de esquerda é tudo isso que vocês já sabem e eles não vão mudar então o que Lula vai estar fazendo André? Se baixar dando pérola pra porco e a Bíblia mesmo já ensina não dê suas pérolas aos porcos porque elas não reconhecerão a sua grandeza o seu trabalho não tô aqui pra mentir tô não tô é isso que vai acontecer então Lula pediu pra reunir com a frente evangélica parlamentar que fazem parte vou repetir 146 parlamentares são fortes ali junto com o ministro da fazenda junto com o advogado geral da união o Jorge Messias junto com o Bruno Dantas do tribunal de contas e se brincar vai ceder só que não vai adiantar nada eles não são gratos e vão continuar atacando o governo infelizmente é essa situação então escreva aí ó quem gosta fica quem não gosta pode ir embora gadinho para de chorar escreva aí ó isenção não escreva aí meu querido isenção não porque é o seguinte o trabalhador que trabalha 44 horas por semana ele não tem esse tipo de isenção a empresa que está custando sobreviver ali a micro ou a grande empresa que gera milhares de trabalhos não tem essa isenção ninguém tem essa isenção por quê? que essa elite que está virando elite já viu meu querido e usando a massa usando a massa e está virando elite com esses privilégios odiosos que quem estuda um pouquinho de direito tributário sabe do que eu estou falando quem tinha privilégios odiosos no Brasil sabe quem era? membros do poder judiciário lá atrás juízes membros do poder judiciário não pagava imposto de renda você sabia? pois é isso foi parar na suprema corte e a suprema corte chamou isso de privilégios odiosos ninguém tem que ter privilégios odiosos e hoje juiz não tem mas agora templos religiosos entidades religiosas tem é claro que muitas fazem um trabalho social muito importante e que nós temos que reconhecer e elogiar mas reitero já tem imunidade tributar em relação a impostos aí vai vir mais um aí não enquanto isso pobre lascado trabalhador que faz esse país andar não tem nada aí não dá né gente aí não dá então comente assim ó isenção não e pra não perder o gancho coloque assim ó anistia não pronto isenção não anistia não pra gente encerrar a live se não eu vou encerrar não escreve aí isenção não anistia não porque é o seguinte ou há pra todo mundo ou não há pra ninguém porque ele já tem pronto acabou meu querido minha querida dá aquela paradinha eu não pedi eu não pedi dá aquela paradinha curte a live e compartilha pra que a gente possa alcançar mais pessoas muito obrigado pela sua resistência paciência e sapiência às 12h30 eu tô aqui de novo tá bom muito obrigado beijo no seu coração até a próxima live se cuida tchau tchau tá bom tchau 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 tchau